Fim de semana de festa em comemoração aos 55 anos de Padre Bernardo. A tradicional cavalgada reúne gente de toda a região. O Vilmar recebe todos para um café da manhã antes da saída. Fico muito contente de receber o pessoal aqui, porque eu gosto da festividade. Eu gosto, sempre quero estar participando de cavalgada, pose de folia, sempre quero estar no meio da população, fazendo o melhor para o pessoal. Os cavaleiros se dividem em comitivas. Uma das maiores é a do Mazin. É uma forma de brincar aqui na nossa região, uma forma que nós aderimos para fazer uma festa bonita. Eu participo dessa cavalgada desde a primeira, eu sou um dos pioneiros dessa cavalgada. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros dão apoio durante todo o evento. Participam cerca de 700 cavaleiros. A gente, graças a Deus, tem feito o possível para dar toda a estrutura necessária, com segurança, o pessoal da saúde, bombeiros, polícia militar. É a festa da família. Vai passando de geração em geração. A meninada fica animada. Preparado para a cavalgada? Preparado. Estou ansioso, desde de noite, esperando, nem consegui dormir. Nem dormiu direito? Direito. Todo ano é assim, espera? Aham. Todo ano é bom. É bom demais, né? É, eu fui dormir atrasada, amanhã, ansioso. A turma aqui, preparada. Aqui é a cavalgada da família, né? Da família, dos amigos e do repórter cavaleiro também. Aqui não, meu patrão aqui, peito não, que é problema. A cavalgada sai de Trajanópolis, distrito de Padre Bernardo, com destino à cidade. Segue pela estrada até o local onde acontece a festa. Um dos momentos mais esperados aqui, quando os cavaleiros chegam e vão comer aqui, ó, o arroz carreteiro. São 11 caldeirões de ferro, aqui segurados por esse tripé. E aqui o fogaréu, aqui o fogareiro aqui embaixo. No preparo do arroz. Olha só que coisa mais linda. Tá cozinhando. Esses 11 caldeirões aqui devem servir aproximadamente 3 mil pessoas. Quem comanda aqui essa cozinha a céu aberto é o Tonhão Carreiro. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos os ouvintes da Record. Como é que é o preparo aqui pra fazer comida pra essa turma toda, pra essa tropa? É, isso aí vem de uma tradição da cavalgada, né? E o prefeito aqui de Padre Bernardo nos contratou, que a gente faz no Brasil inteiro. E viemos aqui pra atender 3 mil pessoas, até 3 mil e 200 pessoas. Vai atender todo mundo dentro dos conformes. Seu Tonhão, eu já ouvi falar que o senhor fez arroz carreteiro até lá em Dallas, no Texas, é verdade? É, a gente já esteve lá em Dallas, em Las Vegas. A gente já fez um arroz carreteiro lá com a trempa dos índios, dos apaches. Mas foi muito divertido. Ainda durante a comemoração dos 55 anos, Padre Bernardo recebeu a primeira edição do Record nas Cidades. Serviços, shows e muita animação. No palco, Tchãozinho e Silvier Alves animaram a galera. 55 anos, uma cidade jovenzinha, promissora e com uma população maravilhosa, Tchãozinho. Amém, Jesus! Eu quero um grito feliz e emocionado da cidade de Padre Bernardo! Um momento marcante para a cidade de Padre Bernardo. O Estado de Goiás e o Brasil vão descobrir Padre Bernardo agora. Essa parceria com a Record TV Goiás foi importantíssima e eu acho que vai ser um marco na história do nosso município. Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Tchê, 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 camarão, mudar! Vamos, Padre Bernardo! Tchê, 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 t